E relata a sua hora traiçoeira, achem a espada, disse a velha assustada, essa é a fonte da minha magia. Três ao castelo, ela convocou uma bruxa, uma guerreira e um virgínio. Eu tenho o poder de causar dor, ou de fazer a dor sumir. Eu tenho o poder. E o que você já fez com esse seu poder? E o que você já fez com esse seu poder? E o que você já fez com esse seu poder? E o que você já fez com esse seu poder? Mas muito mais divertido! É uma graça. A minha é maior. A minha é maior. A minha é maior. Catinho malvado Eu vou desfazer tudo Eu vou desfazer tudo Eu vou desfazer tudo Eu vou matar o Himen Ah é, eu mudei Toda minha vida eu quis entender pra que servia todo esse sofrimento Eu procurei e procurei E sabe o que eu descobri? Não existe um grande projeto Agora acabou O fim será uma misericórdia para todos Chega de lutas E de menininhas crescendo para cometerem os mesmos erros que eu Chega de dor E aí 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 E aí